Estamos decidindo agora onde vai colocar a placa do botolino E torcer para alguém pegar hoje é meu aniversário Estou muito triste, mas eu não quis ficar em casa, não quis comemorar Quis vir fazer aula para achar meu filho A gente está aqui, vendo como vai for Tem que fazer uns furos nela Para ela não estourar A gente está muito triste Eu penso que a pessoa tem que ver de lá para cá É porque todo mundo que vai chegar lá Olha, vai um pouquinho mais alto Se a gente prender assim, vai Sobe um pouquinho Tem que ser muito difícil Tem que ser muito fácil Agora a gente faz um monte de burro aqui Porque senão ela vai embora Vai dar certo Vai dar certo E a gente está oferecendo uma rede Compensa sem gela, né, mãe? Compensa sem gela, né, mãe?